O amor, o filho, eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Sempre assim é um amor Meu amor, vem me pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Meu amor, o filho, eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Amém.